A paz invadiu o meu coração De repente me encheu de paz Como se o vento de um tufão Arrancasse meus pés do chão Onde eu já não me enterro mais A paz fez o mar da revolução Invadir meu destino A paz como aquela grande explosão Uma bomba sobre o Japão Fez nascer o Japão na paz Eu pensei em mim, eu pensei em ti Eu chorei por nós Que contradição só a guerra faz Nosso amor em paz Eu vim, vim parar na beira do cais Onde a estrada chegou ao fim Onde o fim da tarde é lilás Onde o mar arrebenta em mim O lamento de tantos aes Eu pensei em mim, eu pensei em ti Eu chorei por nós Que contradição só a guerra faz Nosso amor em paz Eu, vim, vim parar na beira do cais Onde a estrada chegou ao fim Onde o fim da tarde é lilás Onde o mar arrebenta em mim O lamento de tantos águias A paz invadiu o meu coração O lamento de tantos águias